Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu acho que sim, né? Mais uma vez estamos junto hoje aqui no nosso canal no Lebre Store de Camarguê Mais uma vez trazendo mais uma receita gostosa, hein pessoal? E hoje é uma receita bem facinha, rápida e de baixo custo também, tá? Então, Camila, e hoje vai estar trabalhando, hoje ela vai fazer mesmo, hoje ela vai trabalhar Hoje eu vou botar ela pra trabalhar, ainda mais quando é hoje tem bastante cebola que ela adora, que ela ama Então hoje ela vai se sentir bem alegre e feliz Então pessoal, então vamos começar, mas antes de começar, né Mila? Vai deixando aí embaixo seu likezinho Vai, quebra aí o botão aí, de tanto apertar aí, ó, vai dando like aí pra nós Aí pra ajudar o nosso vídeo a crescer, né Mila? E pra nosso canal ir aumentando cada vez mais E também, se você é a primeira vez que está vindo aí, aqui nesse cantinho, ó, bem aqui tem um chapéuzinho bonitinho aí Clica nele aí, se inscreve no nosso canal e quando se inscrever, não esqueça, hein? Acione o sininho pra estar recebendo as notificações do canal, tá bom? Então tá aí pessoal, então para começar, vai pegando aí os ingredientes Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu acho que sim Começamos hoje o programa diferente, pois hoje, não é minha irmã Raquel que iniciará a locução Pois ela precisou sair para dar aquela geral É até enraçado, pois tanto ela quanto eu Vamos passar por um processo de reestruturação Isto pela equipe da Tamargo Vídeos Produções Então na semana que vem, minha irmã já retorna Bem hoje o chefe Gamargo, sabendo o quanto este prato é gostoso Mas o problema estava no preço para fazer este prato Pois o propósito de nosso canal é de dar condições bem baratas Para que todos possam saborear, pratos deliciosos Mas de baixo custo, e isto em se tratando de pratos internacionais Bem o prato que o chefe irá fazer trata-se das deliciosas casquinhas de siri Mas de uma maneira diferente, e de baixo custo Bom estão curiosos? Então vamos fazer esta delícia Para você fazer este prato, precisará de Duas latas de atum ralado Atenção você precisa tirar a água ou o óleo que vem junto antes de usar Uma cebola média picada Três dentes de alho picados Salsinha a gosto Uma garrafinha de leite de coco Uma xícara de chá de leite Duas colheres de sobremesa de amido de milho Uma caixinha de creme de leite 100 gramas de farinha de rosca 100 gramas de queijo parmesão ralado E uma pitada de sal Pronto, pegaram os ingredientes Bom, se não conseguiram pegar Aí embaixo na descrição do vídeo Você tem todos os ingredientes Mas mesmo assim, ainda o chefe Camargo e o Camila Vão falar sobre eles Bom, agora com vocês chefe Camargo e o Camila Para o ensinar e alegrar a todos vocês Mas antes queremos agradecer aos nossos inscritos que completaram Mais uma fase de nosso canal E como sempre o chefe não se esquece Bom, vamos começar dos mais antigos para os mais recentes Completaram um ano e meio Luane Agora completaram um ano aqui conosco João Farias, Laura Quino, Bel e Clarice Tiara Carolina Coelho, Eliana Brandão E Adriana Nunes Correa Agora estão conosco há seis meses Cusinha Martins Junatã Gamerê Junatã Felipe E por últimos que se inscreveram agora recentemente Cristiane Alves Mara Lousade Zezé Silva A todos o nosso muitíssimo obrigado Até o próximo programa Semana que vem será minha irmã Que irá apresentar em meu lugar Tchau pessoal E um grande beijo aqui da Isabela Música 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 Pronto pessoal Voltamos Então vocês já pegaram aí Os ingredientes Se não pegaram Como hoje É a Isabela que está falando Porque a Raquel Está fazendo um tratamento de beleza Agora Eu vou pegar para fazer um tratamento de beleza Não é meu Então vocês vão gostar Que vai ter umas mudancinhas aí no nosso canal Tá bom Então se não pegaram aí na descrição do nosso vídeo Também vocês têm Mas antes nós vamos estar apresentando para vocês Pessoal Essa receita vocês podem fazer com duas maneiras Tá Duas não Na realidade são três maneiras A primeira maneira Seria feita A casquinha de siri Com a carne de siri Hoje Para você achar a carne de siri Já é difícil E o preço É absurdamente caro Então Como o propósito do nosso canal É trazer um prato Mais em conta De condições melhores Para todos possam fazer Então nós estamos fazendo aqui Hoje eu vou fazer Eu não vou usar o atum Vocês podem usar o atum Para fazer esse prato Mas eu estou usando a canicama Que a canicama A cani Está um pouquinho a coisa Bem mais em conta Do que a própria lata de atum Então E rende bem mais Pode mostrar lá para eles A canicama Olha Nós vamos usar a canicama Vamos usar Uma coisa Que a Camila adora Olha a carinha dela Que amor Que ela adora Olha a sorrinha A cebola Vamos usar O alho Isso aqui Ela pode Assim ela empurra Minha mão até a louca Por causa que ela é vampira Vampira não pode chegar perto Vamos usar aqui O amido de milho Farinha de rosca 100 gramas De farinha de rosca Um pacotinho De queijo parmesão Ralado Tá Aquele parmesão Ralado fino Vamos usar Salsinha Uma caixinha De creme De leite Que nós vamos estar usando E eu tenho aqui Outra caixinha Por causa que eu fiz Um estrogonofe Também para o almoço Então nós vamos estar usando Aqui eu estou com leite Mais ou menos Uma xícara de leite Tá bom pessoal Que é para diluir a maizena Ou o amido de milho Ó 200 ml De leite de coco E O azeite E mais o sal Tá Que nós vamos estar usando O sal é somente Para balancear Pessoal As casquinhas de siri Vem cá Pode vir para cá A casquinha de siri Você acha As conchinhas Esse tipo de conchinha Já é um pouquinho mais difícil Quem vai para o litoral Acha mais fácil Para comprar Tá Se vocês não acharem Ela para usar Pode usar Esse outro tipo de conchinha Que nem a Camila Vai mostrar para vocês Eu trouxe um modelinho Aqui para vocês verem Essa daí Ela é de silicone Tá Você pode usar Ela é uma maciazinha Tá Vocês podem usar Ela pode ir tanto no forno Como no micro-ondas A outra jamais Para o micro-ondas Para o micro-ondas Não, perdão Para o forno Essa aí é a concha reais Que é concha mesmo Dessa de caramujo Né, Mila? E é usado Tá Então agora, pessoal Que ganho de nós vamos fazer, Mila? Vai, vai avaliar Vai Bora para o fogão Olha aí, pessoal Então estamos aqui no fogão Vou acender aqui já o forno O foguinho está aqui já aceso Vamos colocar um fiapo Ou um fio de azeite Tá E com esse azeite Nós vamos primeiro Fritar a nossa cebola Tá Nós vamos pôr toda a cebolinha aqui E nós vamos fritá-la Hoje a Isabela falou aí, viu? O pessoal que já completaram mais um tempinho aqui conosco, né? Obrigado, viu, pessoal? Obrigado por vocês estarem aqui acompanhando o nosso canal Vocês que incentivam o nosso canal aqui A poder crescer, né? E nós vamos usar agora o alho Olha, eu já tenho o alho picado Eu compro o alho lá A gente passa aqui no processador Pica Sai bem mais em conta você fazendo desse jeito Porque dura muito mais tempo E pelo menos vocês sabem a origem, né? Olha, mais ou menos um pouquinho Só que dá mais ou menos uns 3 dentinhos Deado 3 dentes mede de água Então agora nós vamos fritando Dá uma boa refogada agora Deixa eu dar uma refogada agora nessa cebola Para ela ficar transparente Esse é um platinho bem simples, gostoso, tá? E ele é um prato internacional, viu? Ele é bem conhecido no mundo inteiro As casquinhas, as famosas casquinhas de siri E essa que nós estamos E essa que nós estamos aí fazendo, pessoal Ela é uma casquinha de siri bem mais facinha Porque baixo custo Porque hoje Você vai comprar uma latinha de atum Você vai pagar aproximadamente De 5 a 8 reais Conforme o supermercado que vocês compram O canicama você está pagando de 4 a 6 reais Um pacotinho de canicama E dá para fazer Porque ele rende bastante Tá bom? Vocês podem comprar Eu comprei do tipo que ele é Parece um camarão E tem o tipo que é aquele bastonete Tanto faz Qualquer um Deixa ele descongelar um pouco Né? Porque normalmente isso daí Ele é congelado Vocês deixam ele descongelar E depois você vai fazer o que? Descongelou, tirou do papelzinho Passa no processador Então pica com a faca Bem picadinho Daí já para fazer Então aqui nós vamos usar Ó Agora vamos colocar O nosso canicama aqui Olha Toda essa massa de canicama Né? Vamos colocar aqui dentro E vamos fritar Tá? Pronto Agora vamos deixar fritando aqui Assim que ela já der Aquela boa fritada Eu volto Com vocês novamente Tá bom? Até daqui a pouco Aí pessoal Pronto Já tá Já deu aquela Boa fritadinha Agora nós vamos juntar Aqui ó O leite de coco Ó Junta todinho O leite de coco Tá? E vai mexendo Ó Mexe bem Para misturar bem O leite de coco Para formar essa massa Vai Enquanto eu tô fazendo Isso daqui A Camila já tá misturando Para a gente aqui O A maisena, né? Que é o amido de milho Junto com o leite Tá? Que nós vamos usar Ó aí Que bonito de massa Que fica Então agora Aqui ó Já deu uma boa misturada Já vai começando a ferver Vamos juntar agora O nosso creme de leite Aqui dentro Com o creme de leite Ó pessoal E vai misturando Mistura tudo Bem misturadinho Gente, isso aqui Comece a dar um cheirinho Tão gostoso Olha Depois nós vamos experimentar O sal Para ver Porque Se você fizer com o atum Ele tem sal A canicama Tem sal Entendeu? Então tem que tomar cuidado Como eu sempre falo Para vocês Eu sempre aviso Que tudo que tem Laticínio Tem sal Então vamos agora Aqui ó Juntar a nossa Salsinha Põe toda a salsinha Aqui dentro E depois Por último Nós vamos juntar agora O O leite Com a maisina E vamos misturar Que ele vai Voltar Fazer um creme Isso aqui Vai ficar um creme Mais grosso Engrossa Um pouco Aí Vamos experimentar Para ver Como é que está De sal Sal O sal Vai para balancear Gente, é divino Mas vai Um pouquinho A coisa de sal Está um pouquinho Sem sal Vai Vamos lá Mila Já está misturado Tudo aí Então pode Por aqui Mila Vai Põe aqui Vai pôr aqui Devagar Enquanto eu vou mexendo Vai pôr ali dentro Pode Isso Aí pessoal Agora vamos mexer Até engrossar Então vamos mexendo Aqui Meu forno Já está até aqui Porque depois Nós vamos levar Para o forno Que é para Ela dar aquela Douradinha de cima Casquinha E no meu forno O que eu estou fazendo Também é os tomates secos Se vocês quiserem Aí em cima No card Tem viu O vídeo Que eu ensino Vocês fazerem Tomate seco caseiro Tem na White Flyer E hoje eu estou fazendo Ele no forno Você pode também Fazer o mesmo Que faz na White Flyer Que é a fritadeira elétrica Você pode fazer Ele também no forno Tá Aí Vamos mexendo Tá Assim que estiver Prontinho Eu já volto Com vocês Tá bom Então Até daqui a pouco Pronto pessoal Olha Aqui ó Já ficou prontinha A nossa massa Então agora Nós vamos rechear Como é que nós vamos rechear Camila também vai ajudar Aí vocês pegam Uma boa camada dele Tá vendo Aí põe aqui dentro Enche bem aqui ó E por cima Você joga ó O queijo com A farinha de rosca Polvilhado Polvilha por cima Tá E daí Hum Meu Deus Está muito boa Põe aqui na forno Primeiro eu vou levar Aquele para o forno Tá Então mantém o forno Bem quente Deixa eu abaixar aqui um pouco Pronto Mira Vem cá Você ajuda A mexer Pega uma Quer preencher com essa aqui Ou você quer A colher Normal Olha a colher aí Trouxe uma colher para o seco Agora vamos queimar Só Vai Põe aqui em cima Vai provilhando Vira bem Tá As casquinhas assim Hum Isso é uma tortura Gente Isso é muito gostoso Passa aqui Passa aqui A colher aqui Só para dar uma Embada Pega uma luva Você vai ter Um telhãozinho Delicado Até fazer Um telhãozinho Delicado Na coisa quente Vai pessoal Então tá aí Enche Aqui ó Vai enchendo Ó Enchê-la Depois ó Dá uma polvilhada Por cima Com bastante Assim ó Dá Depois nós vamos levar para o forno Vai derreter Assim ó Nós vamos fazendo elas aqui Assim que tiver todas elas já preenchidas Aí a gente já tá voltando Tá bom? Então até daqui a pouco pessoal Pronto pessoal Pronto pessoal Estamos de volta Terminamos Já tá Tirou Tiramos do forno Olha aqui Olha aí pessoal As nossas casquinhas de siri Essa aí eu tirei uma Em separado Para a Camila Fazer o teste Com ela Acabamos de tirar do forno Tá Então tá aí Mais um Pratinho facinho De vocês fazerem Então olha lá Camila Pestada Aqui Não é com garfo Eu seguro para você Tá No pratinho Você pega um pouquinho Porçãozinha Experimentar Só porque tá saindo fumaça Três por dois Coisa que você vai queimar essa língua Aí vai A falofa também Ela joga a falofa todinha na casa dos outros Olha Como meu Deus do céu Tem que tampar aqui para não sair a falofa É Para ter E aí Como é que tá o sabor Não Tá quente Não Tá quente Tá quente Tá quente Ela tá Ela tá Lembrando O Prato pudim Ela de novo Vai É que nem cabrito Tá na pimenteira Tá comendo Tá espirrando Tá voltando Tá lá Morta para a pimenteira Mas tá bom Ficou gostou Então tá aí pessoal Mais uma receita para vocês aí Tá Para vocês estarem fazendo aí Nos seus final de semana Tá bom Uma receitinha bem passinha Baratinha Aqui Deu mais ou menos para gratinar Como coloquei no forno Deu mais ou menos uns 20 minutos para gratinar Tá Uns 20, 25 minutos Levamos para no forno Para gratinar E aí Já tá no ponto Já ficou aqui Tá bom Então Obrigado a todos vocês Por estar aqui Junto com a gente Né Acompanhando nesse Líder nosso Uma ótima semana para vocês Tá pessoal Bem maravilhosa E até o nosso próximo programa Um beijo aqui do Chef E outro aqui da Camila Que tá queimando Amigo aqui que tá saindo fumaça Olha Tá saindo fumaça Da cara Do Cruzou a orelha dela aqui E aí vai continuar Comendo coisa quente Tá bom pessoal Então Um beijão mais uma vez para vocês Tchau pessoal Fiquem todos com Deus Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto